Não, família, hoje não, hoje eu tô de boa, tá tudo bem, né, em casa, no trabalho, na escola, hoje é só alegria, vamos jogar aqui pra se divertir sem erro. Porra, velho, olha as costas, mano, aprendi a dar cá, tio, que isso, porra. Ô, tomar no c... velho, ô, cê é surdo, fudido, presta atenção, mano, não tá ouvindo não, tô jogando sem fone? Porra, velho, que isso, tomar no c... velho, é pra jogar com cê não, ô, fudido, morto, cobre. Porra, cê não faz nada, mano, não ajuda, não dá cal, não olha as costas, não dá cover, não dá pra jogar com cê não, mano, eu desisto, velho, na boa, vou jogar mais hoje não, velho, eu vou, vou se foder.